Agora, Pelé, no futebol, assim como na vida, jogar junto é o que vale? Eu acho que tudo. Tudo você tendo conhecimento, a parceria é muito importante. Não teria um Pelé fazendo tantos gols se não tivesse os companheiros. Não existe. Tudo na vida tem que ter parceria. O que é a família? O que é a base de uma coisa resistente? É a família. A família é um conjunto de coisas. Eu acho que sem a parceria, sozinho, ninguém faz nada.